A gente entrou no meu primo, então bora. Olha o que foi aqui. Eu vou falar no meu computador. A gente vai pôr salva. Salva. Vou controlar ele aqui, ele sempre vai entrar lá, então. Bora. Eu vou tentar gravar vocês sem que ele veja. Alvinha, toma água. Vou tirar uma foto se quiser. Que isso, Lian? Gente, deu certo outro lado. Se inscreve no canal e deixe seu like. Beijos.